Agora, pera, agora tenho que ir aqui a banche, a banche, tem que ir aqui a banche, a banche. Eu não sei se quero. Coisa bom demais. Olhem-me para esse fatinho todo de anota. Deixa-me descer as escadas. E das cambalhotas para trás. E danças. Olhem-me para esses pezinhos. Parece-me uma bailarina. Está mesmo há possível me mandar-te uma na boca. Anda cá, coelhinha. Vem o Pai de Natal bater-me. O que é isto? Já vi se isto está a fazer live. Ainda não. Ai, já estamos a live! Já estamos a live! Não te metas à frente, senão ele dá-te uma salva valente. Ela é linda sem roupa. É toda descascada. Pronta para a nalgada. Então, por que é que me batestes? Pera aí, pera aí. Eu não quero vídeo. Eu não quero vê-la lá. Eu só quero ver os comentários. Eu quero isto pausado. Sim, ok. Estamos bem. Agora vamos pôr aqui o watch. Ai, pera aí. Isto tem vídeo. Pera aí que isto tem vídeo. Publicar. Pimba. Já estamos publicados. Aí está. Partilhar. Partilhore. Agora vamos pôr isto no NetWeb System. NetWeb System. Mas eu estou a fazer live na Bench. Porque eu agora sou um Bench. Man. Bench é um site de Overclocking Modding Gaming Reviews. Agora conta com a participação netwebática do NetWeb. Ok. E agora eu tenho que fazer publicidade desta porcaria, não é? Pois. Tenho que fazer publicidade desta porcaria. Merry Christmas. A todos um Feliz Natar. Tendo uma árvore cheia de prendas é sempre agradável. Mas o mais importante é sentir a verdadeira exigência da quadra. Juntamente com a vossa família e outros prezáveis. Prezáveis. Esta palavra está aqui muito mal. Desejo-vos também. Um 2017 cheio de esperança e força de vontade. Vamos acreditar em nós próprios. Investir com tranquilidade. Atenção. Têm que investir com o seguro. Tranquilidade. No planeamento e no trabalho. Porque a prosperidade é um resultado incrédio. Mas quem é que usa esta porra destas palavras caras? De certeza que as caras para fazer um comentário deste tipo no Facebook foi certamente ao dicionário. E depois as pessoas resperem como se tivessem percebido, não é? O que faz? Espedáculos. 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 Então, já me está... Ai, pai, não está. Estou apertar mal. Aqui estou-te a matar o... Aqui estou-te a matar o... O coisa. Como é que ele se chama? O teu bicho de estimação? 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 Eu tenho que começar isto outra vez, isto me dá só preparar porque ainda não estou vestido a Natal e tenho que me equipar a Natal. Gato Mia 2. O que é isto? Eu não quero ir de boleia. Eu vou a pé. Sabes que eu gosto mais de andar a pé. Gato Mia 2. O que é isto? Como chefe. Como chefe o caraças estão. É neve em Liberty City e o carro derrapa. Isto é muito mau para os acidentes de aviação. Utem sempre a faixa da esquerda para circular. Claro. Claro. Uou! Vês? Eu só tenho que desviar da esquerda. Isto é como no Burnout, passamos rés vezes aos carros para ganhar boost. Bem, tenho que ir à minha casinha, porque a minha casinha... Ai! Que grande ateiro! Olha os astros! Queria uma casinha. Ai, é lá para cima, não é? Eu não consigo ver o telemóvel, caraças! Eu tenho a câmera em frente ao telemóvel. Peraí. Tem que mudar isto. Tem que mudar isto, porque assim não dá. Porque eu assim não vejo o telelé. Assim não vejo o telelé. Pois é. Não vejo o telelé e assim não há condições para dar. Definições de transmissão. Definições avançadas. Definições de vídeo. Canto inferior direito. Canto superior direito. Ah! Já estamos outra vez aqui no topo desta cena toda da cadeia alimentar. Aí está. Pronto. Agora sim, já posso ver o telemóvel. O que é que me mandaste? O que é esta merda do Secuses? Convite. 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 O convite! Vamos aceitar o convite. Estou aqui como disse ontem. Boa Luís, como estás? Não a tua live teste. Esta é livre de teste. Live teste. Não, esta não é teste. Esta é mesmo live. A sério. Acho que se está a ouvir bem. Se está a saber bem. Que é iluminado. Acho eu. Acho também que estão a ouvir o pessoal que está aí. Lá estão. Mas ainda estou... Ah! Já estão a ouvir. Feito tantas... Já meu! Espera aí. Mau! É que há muita gente a requerer os serviços do NetWeb. Mr. Marroquino! Boas! Um grande abraço aí para ti. Um jogo pausado. Espera aí. Eu tenho que me vestir em condições. Eu preciso de outro carro. Mas já este aqui. Este é muito giro. Espera aí. Eu tenho que ir a casa mesmo. Oh! Espera aí que eu tenho aí uma chamada. Tenho que ir atender uma chamada. Ah! Guilherme! Ah! 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 Obrigado. Estas mulheres da vira aerada...pera aí assim não consigo... Como é que é fácil? Ah, sim, pronto, está bom assim. Os seus visores não podem estar lá muito bons. Houve um grande ataque em fronte dos Fronton Squad. Vou já ligar a minha PS4. Anda! Anda, nephew! Anda, junta-te à gente! Espera aí. Portanto, eu vou começar a live, certo? Vou começar assim a livezinha. Portanto, saudações! Netwebáticas! Bem-vindos à Bench X! Estamos então neste livestream especial para comemorar o Natal e se calhar o ano novo também. Juntamos esta cena toda neste bocadinho. Vamos estar aqui mais ou menos entre meia horinha, uma hora, só para ver as novidades do GTA. Que está então já com o mapa coberto de neve. Temos aqui um maroto a dar no Netpeb. Não é? O Netpeb já a dar no Netpeb. Isto até saiu mal. Portanto, temos aí o Tuga. Portanto, é um gajo de sermoso. Temos aí um amigo dele. Etc, etc. Acho que os conseguem ver. Acho que isto está tudo operacional. Portanto, pessoal. Vamos lá então jogar aqui alguns jogos de GTA. Vamos ver o que é que acontece por aqui. Eu queria ir a casa. Eu queria ir aqui à minha casa e ver... Ah, eu posso conduzir o teu carro, não é? Então vá, bora. Anda! Anda! Vamos aqui à minha casinha porque eu preciso de ir lá ver umas coisitas. Onde é que isto é o travão de mão que eu já não me lembro? O GTA recebeu montes de atualizações. Uh! Já meti. Este caso não respeita à direita. O GTA, como eu estava a dizer, tem recebido montes de atualizações. Eles vão tornar o GTA Online num jogo independente. Que vai receber gradualmente atualizações. Mais conteúdo. Está ali um avião. Ei, está ali um avião? É ali um avião. É ali um copo. Esperar, vixe. O pessoal já na equipe todo mundo. Olhei a derrubar costas. A EDP deve mandar uma conta pouca jeitosa. Vamos aqui para cima. Eu! Eu! Conduz-o também. Eu ando à casa do carro. Olha para isto. Viste? Não me bati no poste. Viste? Não me bati no poste. Olha e tem esta... Ai! Até desapareceu. Onde é que ela está? Está debaixo do carro? Não! Está de pé! Vivinha da costa! Casta-me! A bolas-neve basta carregar aqui no D-pad para o lado. Portanto para a esquerda e podemos fazer... Uma guerra! Estão lá! Vais lá! Estão lá! Olha o folhaste! Estou escuro! Olha! Ah! Já não tenho neve! Espera aí! Vamos esconder dentro de casa! Folhastes! Vamos aqui ver a minha coleção de carros! É! A minha coleção de carros está aberto de fichos! Vamos aqui o pompom! Quem se quiser juntar... Está à disposição! Portanto... Juntem-se aí ao chat! Epá! Tinha uns carros e nunca mais joguei isto! Eu nunca mais joguei isto! Vamos lá ver aqui as novidades! Onde é que isto tinha o computador? Está aqui deste lado! Ok! Vai à porta ver quem? Como é que eu vou à porta ver quem é o caraças? Ei! Tem que ir lá acima! Tem que poder entrar diretamente para a garagem! Eu não quero entrar! Não entres no elevador! Filha da mãe não me... Podes fazer uma live de H1Z1! Epá! Eu não tenho o jogo! Eu não tenho o jogo! Mas... Se quiseres assistir a este jogo... O Tiagovski está... Neste momento... A jogar isso! Portanto... Na descontra! O gajo anda cansado! Não é? Tive montado o setup todo! Tem muitas viagens e assim! Epá! Eu estou aqui ao pé da árvore natal! Diz-se não tinha aqui umas cenas para abrir! Epá! Eu quero abrir umas cenas! Onde é que tem os meus presentes? Permitir a entrada de amigos e comando! Ok! Entra! Entra! Entra na garagem! Mas mais de GTA! Hahaha! Epá! Tem que dar aqui... Um... Pai! Onde é que tens os convites? Oh cara! Já não me sei melhor disto! Dá um convite acorbático! Não interessa! O que é isto? Se você quiser dar uma pica? Também não. Como é que a gente faz aqui o convite? O convite. Estou na casinha. E a mensagem? Cocó. Cocó. Eu ando aqui a ver o que é que se passa neste lado. Posso ir para o PC. Pois não. Estou na garagem. Sabes que eu gosto mais de mecânica. Ok. Temos aqui alguns carrinhos. Novidades de importação. Organizar para o preço. Temos aqui o Danais. Ai mil. Ai. Basta. Temos aqui os 680. Um carrinho clássico. Temos aqui. Está com os preços muito puxados. Muitas puxados. Temos aqui mais uma motinha. Ok. Uma motinha. Temos aqui mais uns carrinhos e tal. Ok. Carrinhos. Top de gama. E está em promoção. E aquilo está em promoção. Muito fixe. Vou aqui ao Warstock. Vamos ver o que é que... Estes carros são do caralho. Olhem para isto. Estes carrões. Dois mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil. Tem quanto dinheiro? Não consigo ver por causa da câmera. Mas acho que tem mil e tal. Ah. Este é dois mil. Dois mil. É o camião. É que era porreiro. Sim. Tu és muito bruto. É o kit. Diz-me que este não é o kit. Este é o kit. Oh my god. É o kit. É o kit. Preço especial. Ah. Boa. Preço especial. Não sei. É o Ruiner. Ruiner 2000. Eu quero fazer umas missões. Umas missões. Eu quero fazer umas missões. Eu entro só a ver o que é que sei aqui. Não, não. Eu quero umas missõezinhas. Ah. Já que ele está perto de mim. Espera aí. Agora tenho que ir. Tenho que ir a casa. Porque eu quero ir mudar de roupa. Porque eu já não sei como é que isto se muda. Mãe. Não se está a ouvir a voz do teu amigo. Não dá. Mas eu não sei se estás a falar com alguém. Estou. Estou a falar. Ele não se está a ouvir. A voz. Mas devia ser. Tu tens a voz para permitir. Nas lives. A partilha da tua voz. Não sei porque é que não te está a arar. Deixa a ver aqui na live. Se está a correr bem ou mal. Não sei porque é que não te está a arar. Deixa a ver aqui na live. Se está a correr bem ou mal. Está andando muito depressa. Opa, não sei. Não sei porque é que não está aí. Deixa-me ver aqui uma coisa. Water... Camarão... Party Party Shade... Bom... Definições de grupo. Está a nível de microfone. 121212. Experiência está bom. Áudio da conversação. Vai apresurar a conversação do jogo. Não. Permitir a... Permitir coisas. A mensagem de áudio. Áudio do grupo. Áudio do grupo. Áudio do grupo. Vê lá aí. Se já o consegues ouvir. Ajusto o áudio do grupo. Mas também ouvo quando está no grupo. Se estiver confiando o áudio do grupo. Sim, acho que sim. Acho que agora está. Tem que continuar. O áudio do microfone do jogo estão se transmitidos. Muito bem. Bem, eu vou criar aqui. Onde é que tinha o quarto? Esta casa mudou bastante. Eu não comprei esta casa assim. Isto não é suposto dar-me aqui umas prendas. Ou o caraças. Só abri a portinha. Agora sim. Os prontos já estão ouvidos. E aí? Não. E aí, chá? Certezinha E depois disto vou embrulhar ainda umas prendas de natal Olha para mim Pois vou Pois vou O que é que está a aditá-la na minha cama caraças? O que é que está a aditá-la na minha esfera? Onde é que é saco da árvore? Até o gajo estava a jogar com gente na coisa Não... Tem ficado sem natal? Espera aí E o perdido de amizade recebido Hacker... Como é que ele se chama? Ah, é isto É um hacker 1 Se não posso comprar os jogos mais baratos Na Instant Gaming Ou na G2A Ou então roubas Mais barato que isso não há Bem... Onde é que eu tenho... Andas-me a apontar? Pois é para aqui Pois... Eu também tenho um FatBudfish E agora tenho um traje Ah, é isto sim Ah, é isto sim Ah, é isto sim Trás poderão A moleca A diabinha Oh, isto está muito nice Está DRESS Este está DRESS É pá, tu sai-me de trás Estás-me a deixar nervoso Jaquetas justas Ah, tem... Boost... Que? Ai meu Deus Vestidos Não... 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 Toda é que eu tenho outro vestido daquele vestidinho todo fixe todo? As camisas, camisetas, blusas especiais Ei, onde é que eu tenho esta porcaria? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Ei... Isto é igual, não é? Ei... Trás... Salvos... Se calmos é comprar uma roupinha nova Bora Enquanto trago... 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 Não há vez de me a roupinha feixe Não, e não até se tomar banho Eu gosto de ser porco Queres ir naquele carro onde a gente vem? Pode ser, hein? Vamos fazer uma missão ou coisa assim. Boas amigo netweb. Feliz Natal e para casa. Muito obrigado a ele, David Carvalho. O David Carvalho foi um dos grandes companheiros do Resident Evil. Por acaso, vi. Ainda hoje pensei em ti, David. Porque o Resident Evil 5 está em promoção. É a nova promoção da Playstation Store. Agora de Natal e de Dano Novo. Já as promoções para essa época. E estava lá o Resident Evil 5 HD. A gente levou tardes e tardes e tardes a jogar aquilo os dois. É para mim é dos melhores jogos de cooperação. O Leicester está-me a chamar, mas eu não quero o Leicester. E quero uma missão. Escolhe qualquer coisa. Não queres ir à loja de roupa. Ah, à loja de roupa. Está bem. Já nem me lembraram. Olha este gajo vai meter-se. Nem me fazem pisca nem nada. Estarra para aqui um bocadinho a neve e tal. Oh, oh. Já tu estás a inventar. Queres que eu pare? Manda lá para aquilo. Manda lá para aquilo. Então. Ah, bomba. Mandei-me uma bola de neve. Oh, bomba é que era, meu. Está bem. Espera, não arrebente já. Vamos lá. Aí mataste o auto carro. Destruíste o auto carro, meu. E também fiquei com polícia. O que é esse peão ai? Estou a testar o teu carro Tu tens isto no máximo? Sim Onde é que está? Sabes quanto dinheiro eu tenho na conta? Fechita Não, eu apenas comprei uma conta Ah, compraste uma conta Eu só tenho 1 bilhão Eu só tenho 1 bilhão É, mas eu tenho a minha matrícula que diz lá na netweb Na outra conta eu tenho lá a minha matrícula Ah, esta loja é cara Meteste logo na loja de roupa cara Achaste que tem dinheiro para isto? Não A ver aqui os casacos Gosto dos casacos Casacos compridos PC? Não Boas, estás em que plataforma? Duarte Dias Obrigado por apareceres Estou na Playstation 4 Normal, sem ser a Pro PC? Não, não é PC Gui Youtube Olá Ainda ontem lá Lá esteve Sou bem-vindo Epá, foram boas rabos a responder-me na página Adorei Por acaso Nós estamos 3 ou 4 Eu só faço o game Ainda por ter nada de computadores Assim de peças Hardware Puriféricos Não, eles é respondem isso Mas eu pronto encaminho o pessoal para lá Portanto eles é que Ok, vou experimentar umas calcinhas novas Oh, calças cheias de rasgões Espécie de calça Epá, estas calças vermelhas são mesmo fixe Eipá, mas isto ainda é caro Porquê que tu não... Olha lá Porquê que não usas as coisas festivas ali? Ah da mulher, os trajes festivos e Pai Natal são gratis Onde eu acho que tenho isso? Oh, oh, oh Oh senhora Senhora É onde? Aqui, ah da senhora Senhora Ah não responde pá Vou sacar cada arma Senhora Não consegues o traje? Ah, já está, já está Não, tinha além mensagens Tantas calças executivas Epá, até parece uma mulher séria Ai, que fato é este? Fato mesmo estupido Ai, amarelo com horror de cor Ai, empa isto Oh meu Deus Hipster Oh, que horror Vamos falarmos de piloto Oh sim Piloto preto 50 mil e fudas Isto é o que? Ai, tem jeito 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 Tem jeito Aqui entra Opa, macacões Oh sim Ok Golpe casual Golpe de rua Ok Traz combate leve, tá bem, traz combate pesado, tá bem, combate manhoso, olha lá. Óbvio rebelde, rebelde fica bem vestido, lol. Smokings Motoqueiro. Ai, que bimba, festivos, é o Natal, muito ziro, Natal, é muito ziro. Comprar este, está grátis, e este, e este, e este, e este, e este, está tudo grátis, é que está amanhã Natal. E aí eu vou lá, de luxo, ok. Tá bom esse aí vá, tá tá fixe, vai fazer umas missõezinhas vá, bora lá. Missões à corrida? Tanto faz. O Gui diz, uma gaja what the fuck, e o dead 34 diz que merda. É assim, eu normalmente costumo escolher os avatares de greve, porque o pessoal vem de todo, e nem sequer vou à procura de pessoal, porque os adversários vêm até comigo, porque estão sempre à procura de greve lá, digamos assim. E depois saem-se com uma couve de brócolis. Vai, vai, vai aonde queres, Idy? Vou entrar na corrida. Ah, ok. Depois mandas convite, não é? Sim, a seguir vão experimentar o carro, aquele dos meissas e do paraquedas. Ai mãe, a árvore. A árvore nasceu além de repente. Consegui-lhe uma boa. Deixa lá ver carmas é cá, também novas. Ah pera, tu me mandaste uma voz, pera, vou entrar. Mensagem... Existe uma pistola com lança granadas. Ai, uma pistola com lança granadas, meu, isso era muito fixe. Isso era muito fixe. Não sei se está mais gente a jogar. Não sei se está mais gente a jogar. Convida os jogadores. Na sessão atual, meus amigos. Meus amigos, amigos jogando GTA. Não há ninguém a jogar. É para convidar ou vamos chamar os jogadores? Ah, isto convida logo. Está bem, isto convida logo. Daniel Horta, como é que tu estás man? Olha, consegui-me aconselhar o tapete rato Mars Gaming coisa. Opa! Tapete rato, o Tiago Gowski acabou de lançar um tapete rato. Também XXL. E também pequenino. Com a sigla dele. É um bom tapete. É um bom tapete. Vem através da Global Data. Também há tapetes de rato fixe. E da RAZE é tipo barato. Tem o nome da ASUS. Tem o ASUS ROG. Stealth. Por acaso está. Por acaso o gajo investiu ali na intro. Já começou tudo. É para escolher o carro. Espera não. Guitarra Imaginária. Ui menina, vou usar esta. Turismo. Acho que vou usar isto. Já está, já está, já continuei. O que foi? Que andas a procura. Deve estar na cozinha tua. Vamos ver que há que buscar a liquidificadora. Só a aposta. Vou apostar sem. Pronto para jogar. Ai, há tanto tempo que eu não jogo um jogo por riras meu. Gostei do tapete. Se não tivesse. Sem aquilo. Comprava. Opa, mas podes comprar da ROG. ASUS tem uns bons sapetes por acaso. Há bocado. Agora de falar em ASUS, lembrei-me. O que é que eu queria para o Natal? Eu disse. Eu queria um kit gaming. O que? O que? Um kit gaming. É claro. Só que agora que a escola e o competente está a correr mal. Eles devem poder ir para o PC. É melhor não, não é? Se comprar deve ser uns fonds ou assim. Eu tenho uns anos que pedi uma mesa digitalizadora. E eles compraram. Uma mesa digitalizadora? Para que é que tu queres uma mesa digitalizadora? Para que é que tu queres uma mesa digitalizadora? Fazes desenhos e assim. Sim. E pá. Não fazia. E pá. Eu comprei. Eu até desenhava no PC e tal. O meu avatar que eu fiz. E isso. E comprei-a pronto. Só depois na arruzei. Acabei por querer devolvê-la. E assim. Como neste caso. Não. Cuidado. Cuidado. O meu carro está a patinar a bué. E como não tive nada. Pedi-lhe uns fonds. Estive a mostrar os fonds que havia na porta. Não tive um site da porta. Minha tela nova. Vi-lhe uns da ASUS. 233€. Ah. Ainda consigo saber isto. Os fonds da ASUS são mais baratos. Não. Não consigo saber isto. Não faça direito. Vai-te ir andando as curvas. Mas não há bulls na curva. Diz-me só que não estás a caindo. Ok. Eu estou no jeito. Para não me acertar-te. A ideia é acertar-te. Uhu. É um pouco caro. Mas eu pensei no Mars Gaming também. Por causa do preço. E parece muito bom. É. Vou a cair. Vou a cair. Vou a cair. Restaura. 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 Não me vão ver cair. Não me vão ver cair. Sim. Não. 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 Sai outra vez. Com a neve é muito mais difícil fazer isto. Vou apanhar aqui um bocado de velocidade. Não vou dar uma dúvida. Não. Tá quase. Não tá quase nada. Não. Não. Ai... Quase... Eu ia tão bem... Eu já estive duas vezes ao pé do ChefPoint. Só que o carro dele mantém para trás. Espera, isso não pode ser assim. Tem que sair aqui de uma maneira, só o conheço. Mas isto com a neve está muito mais complicado. Ai, buraco na posse. Netweb joga tão mal o GTA. Bora lá então. Essa corrida não dá para fazer com a neve. Quando chegas acima, a rampa já vai a direita. E a neve começa a empurrar para baixo. Vai, esforça-te. Ai, graças. Eu sentar aqui, vou mais ou menos a 130 milhas por hora. Neste carro, assim me meto aqui na rampa. Fica 70. Está muito complicado. Já se está a cagar tudo. Já se está a cagar tudo. Não, olha para cima meu. Ai, é isso. Era o empurrão que eu precisava. Deus. Era isso mesmo, esse empurrão que eu precisava. Era esse empurrãozinho. Foste tão fofinho agora. Tinha agora aqui o salto. Eu não tenho força para o salto. É pá, não, não. Não, o salto correu muito mal. É pá, muda lá disto. Agora, pelo menos vou tentar acertar. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Que errou! Dentro d'água. É uma borda vermelha. É pá, tipo, eu tenho... Eu tenho... Não te consigo mostrar. Mas... O meio é das, tipo, a... Da rock, a parte de trás, é vermelha. É tipo, esponja para agarrar bem na mesa. E depois a parte de cima é grande. Portanto, é aquele tapete rato grande. Stealth, ou como é que ele se chama. O Croknout. Portanto, tu vás muito à marca do Chrome. É pá, não deixa de ser uma boa marca, mas... Consegui, consegui apanhar o charponho. Há melhores. Há melhores. Até agora, eu pus a corrida com duas voltas. E como é que tu dás a volta, garanças? Quando lá chegas acima é só a descer isto. Quando tu a descer já estás profissional, tu é? Sim. Sim. Até amanhã, onde vais passar o Natal? Um pinho doce a trabalhar. Não, o meu carro está sabufado. Também o carro não tem potência para isto. Vai sair? Ok, o meu carro neste momento é o mais rápido do jogo e mesmo assim não tem potência. Vamos subir lá. Ah, eu desisto. Eu não consigo passar isto. Está muito fraquinho. Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Onde é que tu andas que eu vou te... Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te... Vou andar uma amarradinha. Mete aí num todo contra todos. Ou assim. Estava à espera. Esse aso é muito bom também. Mas não queria investir tanto no tapete quanto no templo do mar. Isso é possível. Queres a ponta vermelha? Epá. A ti ainda gama da... O One Life. Não encontras nenhum rato deste tipo? O One Life só verde. Hum... Este também é o vermelho. Oh sim, mas... É muito difícil achar o vermelho. Não. Não. Ou vais sair? Não. O teu carro não vai dar. Não. O One Life normalmente é só azul. Ah... Mas eu acho que vi um vermelho nascer. Onde? Em que site foi? Ou na Amazon. Ou na Alintech. Chega por onde? É bem. Não. Uma vez chega aqui e medindo... Bufa-se tudo. É por isto. Duvegadinho... Vai longe. Não, está a voltar para trás, já está a voltar para trás, esquece lá. Isso era o que eu queria que eu me fizesse, era voltar-se para trás. Oh my god, não me esqueci de tão depressa. Eu vou saltar do meu carro. Não, se calhar vou escolher outro jogo. Tipo, eu estou usando o rato Razer. Ai meu, esse rato é muito bom. Então, esse rato é muito bom. Por acaso gosto bastante da performance desse rato. Vamos ver aqui, serviços. Serviços, serviços rápidos, juntar-se a amigos, lista de jogos. Jogos de leitória. Onde é que tu estás? Estás à frente? Comprei na FNAC e o tapete na Vorten. Por acaso prefiro mais a FNAC do que a Vorten. A Vorten é muito traiçoeira. Oh, è! Olha um mozinho meu que o diga, comprou um teclado para o natal, mandou um teclado, chegou ali a Vorten e eles enganaram se venderam o teclado. Pois é, é só convidar-me. Ah, não tens... não tens... não tens... não tens gente aqui. Ah, Dona Rita. Eu tenho aqui outro tipo de corridas que queres fazê-las. Ahn? Eu tenho aqui outras corridas e outro tipo de jogo. Tinha aqui um que é boa é fixe, queres fazer? Ei, estou a entrar agora no online. Ahn? Estou a entrar no online. Queres saber quanto dinheiro eu ganhei, acabei agora a corrida. Quanto? Cinco mil e cinquenta. Isso é bom da Poco para o esforço que o carro fez. E para o preço do carro então, não é menos. Para mim a Vorten é boa, comprei os Oson Rage e eles ainda estão vivos da Silva. E há quanto tempo os compraste? Para lhe fechar a porta? Não. Não tem déficitado. Vou fazer alguns minutos. Bem, tu vai estar chiado. Nunca... Eu passei um tempo a captions GTI. Sim, sim. Ok, estamos de volta. Não tem nada do Life Reds. Deixa lá para sair de pouquinho. Ok, vamos aqui fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa do que? Portanto. Aqui, já está no meio. Serviços. Cropatos de tubarão. Serviço rápido. Vamos jogar serviço. Meus serviços. Ativados pelo Life Star. Meus serviços. Capacitas acrobáticas. Vamos jogar. Isto é o que? Preciso de break. Isto era o meu mapa. Ainda existe o meu mapa. Eu já não lembro que tinha feito o mapa no GTA. Queres ir fazer isso? Ou queres ir fazer uma... Uma última equipa sobrevivente? Espera aí. Deixa a ver se isto entra. É a equipa normal. Limite de tempo. É 10 minutos. 15 e 10. Vá saúde. É a equipa normal. Limite de tempo. É 10 minutos. 15 e 10. Vá saúde. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Qual é que é o delay da live? Delay. Faz 5 segundos acho que o... 5 segundos acho que. 10 minutos. Tive um bocadinho mais. 11 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 11 minutos. É mais ou menos um chat. Será que eu vou estar a ver se meter a borda vermelha? Nafio, queres saber o rato, o teclado e os fones quais? Meus? É mais ou menos um chat. Esti convidando o cara. Já me convidaste? Já. Será que vais te tragar? Hummm... Opa, não sei. Eu não a arriscava. Já me convidaste? Opa, tens ai o som alto de live... desligue ai, se não ouvem-se os coisas. Aumento mais baixa. Opa, olha Nafio. Eu tenho o headset é um Stritten Kunai, o Ratton é um Asus Cerberus e igualmente com o teclado. São as 2 ofertas. Caiu é tudo como veio no computador. Buda, já podes começar. Olha como é que vocês pedirem os prendinhos? Eu pedi uns fones. Viste uns fones? Uhum. Uns Platona Vorton da PS4 Gaming. Da PS4. Pronto! Aqueles wireless? Não, tem cabo, é branco. Este mapa foi o que fiz. Ainda na versão Playstation 3. Pelos vistos passou para a 4. E agora está coberto de neve. Tanto isto, gente. Está cheio de armas e assim. Esta gente. Isto não é justo, porque como tu criaste, tu conheces o mapa. Opa! Esquece isso. Não digas isso. Estão aqui umas botinhas. Estão aqui as botas. Estão aqui! Estão lá abaixo? Estão aqui! Está aqui o tanque Estás aonde? Eu estou chegando galera Já estou a ouvir um explosão Elas se vão aproximando de você Isso assim não vale Não é justo Vou ajudar Mais nada Não esquece onde está Estou chegando E agora eu tenho tempo 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 Que por que ela ganou o caminho? Vá! Está ali! Olhe! Está muito perto de mim esta explosão! O que? O rapá. Ai, ai, ai! Marco Ferraz, como é que é meu? Um grande abraço aí para ti. Um Feliz Natal para ti e para a tua família Este rapaz fofinho Esta é porcarida rapaz E tem uma mota de água dentro da piscina Não posso Onde é que tu andas? Onde é que tu andinhas? Onde é que tu andas? Na mota? Nem penses Ou na mota de água? Estou lixado! Estou lixado! Estou lixado Estou lixado Eu perdi a guerra Onde é que tu andas por si? Epa! Onde é que eu estou? Ai passou tão perto! Passou tão perto! Passou tão perto! Epa! Desfile! Desfile! Ficou! Ouu... Desfile! Onde é que tu estás? Nem aceita Ah, eu descobri-te Estás do lado de lá Por acaso o SteelSeries também é muito nice Onde é que eu gasto? Onde é que o gajo está? Onde estás peixinho? Tu nem falas! Tu nem falas! Tem que ir lá fora Onde está o gajo? Onde está o gajo? Onde está? Onde está o gajo? É o suficiente Onde está o gajo? Vamos ficar sem veículos de fuga. Opá, opá! Olha este aqui. É outro lado. Tô, estou, estou. Mas para o nosso Estás-me a aleijar, pá. Tu não é que andas feito caliqueira. Estás atrás aqui da coisa, não? Isso não explode. Isso só explode se eu te acertar mais alguma vez. Mas tu tens rockets, pá. Não porque eu ponho. Boa, mano. Mano. O KILLER de PT. Como é que é? Olha uma moto de água. Ups. Acho que não devia ter dito isto. Não. Faz uma reta a escavatura. Boa. Boa. Muito bem. Fiquei em primeiro. Mato um inimigo nos primeiros 30 segundos. Ok. Não correu da maneira que eu queria. Ganhei 13.150. Aí está. Eu ainda sou da crew do site da IGN. Pois. Ao tempo que eu não jogava isto. Estás tramado. Estás tramado porquê? Para mim são todos bons. Eu sou de Deep Speed. Como se quiser jogar ou fazer live no PS4. Então adiciona aí. Que a gente adiciona-te aqui na live, meu. Vês jogar conosco aqui um bocado. Entras no chat. Entras no chat. E o que é que a gente faz jogar agora? Queres a repetir? Vê-me aqui um... Um rapio. Já sabem. Portilha aí a live. Eu sou Netweb. Estou a fazer a parte do Gaming The Bench. Que é um site de overclocking, modding. De gaming e de reviews. Portanto se quiserem então participar nesta live stream. Que é a especial de Natal. Não deixem então de mandar convite. Ou de entrar propriamente no chat. E no GTA. Tem aqui dois... Estamos aqui com o Tuga Mocado. Que é um rapazito muito burreiro aqui de extremos. Estes extremos. Não é Skype. Tu usas mesmo o chat da consola. O grupo. Manda-me convite de KillerPT. Manda-me convite que eu adicione-te no chat. E adicione-te também aqui no jogo. Entretanto tenho que apagar aqui a rádio. Porque esta pequena foi dar os copyrights. Eu não tenho os copyrights do Youtube. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. O pessoal aberto a convidar meus amigos. Muitas vezes. Eu acho que há filmes porno. Tipo na Coreia. Se tu fores procurar. Koreano. Pornomovie. Tu vês filmes lá pá. Tu vês filmes lá. Aquilo é praticamente um red tube. Mas agora se tu fores. Mas agora se tu fores fazer. Tipo. Uma musica ou assim. E eu acho que depende muito do país. E assim. Mas é pá. Não é a melhor maneira pá. Não é a melhor maneira. Ok. E tu deste lado. Estás sempre. Não vais pescar o tanque. Não. Eu não estou a ir pescar o tanque. E chegamos aqui aos 100 comentários. O que é bastante bom. Quantas pessoas estão a ver? Só estão 2. 3. Ah estás-me a revelar meu. Olá. Muito bem. O que é mesmo? Ainda acredita. Tu me vais matar assim. Não. Tu me matares assim. Eu vou pescar o tanque. Eu vou pescar o tanque. Não. O que é você? Estás no tanque? Não Espero que venhas comigo Eu sou o TV no Facebook, sou Alex Wei Mas manda-me um convite aqui para a consola, jogas aqui com a gente Olha o gajo, olha o gajo ali Olha o gajo ali Maroto Olha o gajo Olha o gajo, olha o gajo Olha o gajo Olha o gajo Olha o gajo Aish Aish Até não tiraste os pés Já havia pedido Ok, espera aí só um bocadinho Que isso Aish 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 E aí Isto vai, faz um puta dor de rel Uhuuu, isto vai, isto tem que descer, graças Não deixo, ok, eu desisto E aí Onde é que está o tempo? Onde é que está o tempo? Onde é que andas? Onde é que andas? Onde é que andas? Estás junto ao que? Ah, já te vi Anda cá, segue-me Que eu vou demonstrar onde está o tempo Não vais matar Não Não Vai Espera aí, espera aí, espera aí Anda cá, anda cá Anda cá Diz aqui motos Olha aqui, espera aí Olha aqui, espera aí Ah, está aqui Ah, queres vir atrás de mim? O que é que andas alto? E temos que acendido no março Mas agora a qualidade Epá, há muitos ratos Para jogar CS assim Epá, basta um rato que fique bem Com uma boa Como é isto sobe? Ah, é assim Com uma boa aderência A superfície onde fica Assim de jogar Sem... Sem... É a escavadora contra o tanque hahaha Por que você está morto? Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Fugiu daqui E show de volume Fugiu daqui Fugiu daqui Fugiu daqui Fugiu aqui Meus amigos Vamos tentar aqui. Podemos ir. Tu agora já estás à minha espera caraças. Se não dá. Ai, já estávamos à minha espera meu. Espera ai. Vamos ver se está aqui o gajo. O TheKiller. Recebeu um convite. Presente de amizade. Eduardo Lima! Olá, já são os amigos no Facebook. Acho que é isso. Agora aqui é o chat. Chat, 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 chat. Convidar. Convidar os jogadores. Todos os amigos. Vamos. Vamos ver o que é que está aqui a jogar. Overwatch. O que é que é que está? Já cá está. Está. Estou a convidar o gajo. Epá, eu não sei quem era o outro. Convidei. Deep Speed. Sim, acho que foi o Deep Speed que eu convidei. Vou sair daqui ao Facebook. Olha aí, está aí o Deep Speed 2001. Aí está a voz sexy. Atenção, voz sexy. Já me estás a chitar. Pronto, já me estás a chitar. Eu, eu não tenho uma voz sexy. Minha voz é... Não tem nada. Vai, espera aí. Temos de convidar o gajo para a sessão. Agora tens de acabar esta. Aí então, tu estás à minha espera assim que eu me chipar. Eu entro para o grupo. E aí, eu entro para o grupo. Eu entro para o grupo. Sim. Ai, tu queres... Ai, este carro agora atropelou-me. É tudo contra mim. Temos aqui carros da policia. Muito fixos. Vamos tentar roubar aqui um. Vamos tentar fugir daqui ao gajo. Olha o gajo ali. Olha o gajo ali. Deixa-me passar, deixa-me passar. Lá vais ter fugido. Ah pois, tenho que fugir. Ai, já tenho o carro todo descavacado meu. Ai meu, tenho o carro todo descavacado. Mas tá bom, continua a andar. Não, se calhar não continua a andar. Espera aí. Ele vem atrás de mim. Eu tenho que fugir daqui. Foge, foge, foge. Foge, foge. Foge, vá para a casa da vizinha. Oh vizinha, há uma porta que ele vem atrás de mim. Vizinha! Desculpa, mas eu não vou na porta ninguém. Ah, aqui é um pestelho ovos ontem. Carazes. Ai segura que eu não deixo de abrir a porta. Vai segura já. É um pestelho ovos. É um pestelho ovos. É um pestelho açúcar. Eu não quero saber. Queres saber não? Eu já queria que o pai lhe dê tal para comer as bolachas. Ai que eu vou buscar só te ganhe. Ai que eu vou buscar só te ganhe. Então, eu não venha a sua namorada mesmo assim. Tem um carro. Agora ando aqui em pé ou caraças. Isto para mais é descer isto está-me na alusias. Estão a gente está a fugir de ti. Peste a calcinha branca. Olha lá! Eu estou a sentir explosões perto. Eba! Olha eu vou-me atirar aqui do precipício. Epa! Eu tenho! Ai! Estavas mesmo atrás de mim! Não, não, não. Eu vou conseguir fugir e... Ah! Tan 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 tan.. Ai! Ai! Ela vem na boca. E agora eu vou pegar a posh Não é nada que pode eu me botar de atras Morreste Vai pô, o teu gajo veio de tango atras de mim Que isto é o que? É uma resta Mas desde agora estou aqui no mapa outra vez Estou aqui no mapinha Ele agora não sabe onde é que eu estou Ainda leva tempo aqui a chegar E o gajo consegue fugir daqui a tempo Eu não sei onde é que está a puta do portão Eu tenho Eu tenho o palo do tanque Espetado no buraco de uma árvore A sério Vais muito espetarem coisas É melhor na quantidade de coisas Se não vai em outras conversas Olha aquilo é menor Não lhe diz já a escola toda É menor mas sabe tanto do bom de tu Não é... sabes nada É menor não falar destas coisas porque os meus pais estão em casa só agora que não entrei Ah... Estás com tosso? Vê lá, vê lá, vê lá Ei pá, destruísse os carros todos meu Sabe que ainda há motas E aí Vocês andam com tosso? É uma virosa que anda não? FF boss Olha... Tudo bem Tudo bem o que estamos aqui a fazer É pá, é pá Entrou aqui mais um gajo com uma voz sexy Isto aqui já está a suar Outra coisa totalmente diferente O que dizer boss? Olha está a nascer o solinho É se calhar É se calhar Ah estou te a dizer Estive agora em direção ao sol E mais além Eu queria fazer uma jogada de bem esta pele Mas eu preciso do mapa aqui Onde é que isto fica? Ah fica lá em Santos Ah ok Fica lá em Santos Como é que é fácil? Ok Ok Depois é que eu vim para um grupo Ok Ok Para aqui sim Mente uma mensagem A dizer Para que tu entres no grupo Ok Mentei para o grupo público Ok Ai grande acidente Grande acidente É só É só É só É só Eu tenho que chamar aqui Porque eu estou No meio das montanhas Faltam 9 minutos Para o seguinte dia Merriweather Merriweather Não O que é? Eu tenho aqui uma beach Vou chamar a beach Para um viajar Merriweather Porque a security é um privado O que posso fazer para você? É pá, é pá, é pá É pá, é pá, é pá É pá, é pá, é pá A acusação dela Usado O gajo ia te ligar a acusação dela Isto ainda anda Ai este pequenino ainda anda Deixaste aqui um trattore Só com uma luz Mas ainda funciona É um cortador de relva Eu vou de cortador de relva E o gajo não sobe passeios Não posso Esta porcaria não sobe passeios Não Não E o gajo está a revelar toda a gente Ah, o gajo está a ir para aí Cuidado, não queres fugir Ele não chegará a tempo Não queres fugir, ele está bem perto de ti Ah, também deve ter revelado Ah, está dividido E então, Gui O que é que decidiste afinal? Diz lá aí nos comentários Oh, Netler, o objectivo é que tu matares-me no jogo Não é que matares-me na vida de susto Ahn? Bu Ahi Eu vou destruir o tanque E tu vais ver Vais ver O que fala aqui Mars Gaming MMP2 Qual é isso? Deixa eu ver Qual é que é isso? Era certofado errado Dos monitores O que é que vocês vão falar afinal? Tem um tapete de extrato Ah, ok Eu uso a minha mesa É o suficiente Eu consigo jogar CSO com isso E estou sempre o primeiro por isso Mas eu estou a fazer com Mars Gaming Mars Gaming Mars Gaming É porreirinho É porreirinho Mars Gaming.eu É muito fixe É muito fixe É muito fixe Olha, acho que fizeste uma boa escolha Olha, essa é a melhor escolha de todas Olha, essa é a melhor escolha de todas Olha, essa é a melhor escolha de todas É que eu estivesse errado Do chinês Estás a ver? É Esse é o melhor de todos Não é nada Ele anda aqui perto Ele anda aqui perto Só que anda aqui perto Deve juntar o cerco e o nalguiro Ele está aí Está a entrar Olha, olha, olha Não, não Agora vou subir Agora vou de boleia Está sucedido Adeus Nooo Merry Christmas Nooo Ainda basta ter o cerco em cima Ainda basta ter o cerco em cima Ainda posso Eu não posso Eu não posso Aí estás-me a deixar Então não faças Se não podes não faças Não, não, não Já estava para aqui outra moto Espera aí, estava para aqui uma moto Eu consigo fugir na moto Que caraças das coisas Está ali em retroescavadura Retoescavadura está ali Está destruída, meu Está nada Está nada Está nada Isto anda Anda, carazes É nada disso Bumblebee 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 Está destruída Está quase a acabar É o que vale Vem lá Eu acho que ainda para aqui Um carro de golf aqui escondido Há sim, um carro de golf Está intacto É agora que eu vou fugir Com 10 segundos Missão impossível Começam a cantar E Pertador Jogador mais valioso Tuga Mokado É É Não, sou eu Olha lá Eu não fiz nada Eu não fiz nada Essa sessão está cheia Espera aí Essa sessão está cheia Ah, isso deve ser só por... Deve ser 4 Espera aí A gente agora vai mesmo para... Vamos para o mapa Vamos para o mapa Não, vamos para o mapa Modo livre Tu queres desmentar aquele carro ou não? Qual carro pá? Aquele carro muito afixo que tu tens O do paraquedas? Ya Eu tinha isso na outra conta Tens isso na outra conta? Mas quantas contas é que vocês viriam para o GTA cara Essas vocês... Ela Olha eu vou mostrar uma coisa agora Atenção Eu vou mostrar agora uma coisa Que me chegou hoje Que me chegou hoje Portanto e os amantes de CS Estejam preparados agora para esta novidade Que vai sair brevemente em unboxing no canal Portanto na bench Não sei se faço na bench Porque isto é muito perigoso Esta merda pesa 5kg É É lá 5kg O que é que será? 5kg Sei lá afastar isto dos olhos Que isto corta careças Sabem qual é esta? E não vi nada E o mar de natal Espera Ah é uma faca Ah uma faca não é Carambitrubbie Estava a pensar também na 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 carambitrubbie Onde é que estou? Esta merda Isto dá para fazer bem a barba Oh Limpinho Oh O amigo meu fez uma coisa de idade... Idade... Ai foda-se Não consigo dizer Porra está aprendendo a falar cara Eu sou além de jane Eu também sou além de jane Eu também sou além de jane Não estava-se logo Isto vem tudo aqui e tudo xpd Eu tenho aqui fitinha Carambitrubbie O meu amigo fez uma idêntica A que tu tens Só de cartão Cartão? Idêntica Nem parecia de metal até Nós estávamos com a metal Carambitrubbie Idêntica E fez isto por 10 centimos A cena A cena A cena Ya É tipo espelho olhar para isto Isto é tipo espelho Isto não... Que é a caixa? Não a camera A camera tem efeito O veiculo Um está em movimento disponível Lá vai ser o destino 10 mil e vou roubar 10 mil Ai tu no aeroporto Sempre sonhei estar aqui Tem que ser para poderes ir buscar Para poderes andar no carro Peraí 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 que o veiculo 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 Ah vou pedir um carro Vem não posso entrar hein Ah bom Vou pedir um dos meus carros Peraí que o veiculo Não sei qual Peraí que o veiculo Peraí que o veiculo Peraí que o veiculo Estou na hora O que você quiser? Algumas wheel Se estiver ainda Acho que é o veiculo Ah 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 Não sei qual Ah 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 Não sei qual Não sei o veiculo Vou com o carro descapotável Um carro descapotável Um carro descapotável Espere aí Estão louvados Acrescendo a nós Que é isso O que é isso? O que é Uoooooo Oh! 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 Explosão! Eu quando dizia esta cena sou um espéciego. Vocês me contrataram a mim. Eu andei a fazer os caos merdas todas de... da PND, a pilotar os aviões. E é que ando com um carro escaputável no inverno. Por isso. Ainda é minha hora. Quem quer andar no meu carro escaputável, é um tiro de ouro e tudo. Quem que era? 5 horas a hora, só que não. Aí, bora matar o alvo. Bora matar o alvo. Está quieto, bora matar o alvo. Está quieto, caraça. Chega-te-se aqui e faz disto. Estás a ver? Quieta. É que não apareceu esfaquear-te. Porquê? 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 Agora vou definar a tua mãe e dizer o que tu foste fazer. É lá, tu mandaste fazer isso. Olha, vou definar já é ela. Ok, vou definar agora. Onde está o número dela? Deixa-me ver se ela tem o telefone no ligado. Acho que ela tem. Normalmente, à noite, está sempre com o telefone no ligado. Não, não, não. Aí está, aí está. Que piadão. Que piadão. Oh, ele está entupido. Ele está entupido. Está entupido. Entupido, oh padre. A onda da facuta é sooooa. A onda da facuta é sooa. Isso. Não é seu meu pai. Eu acho que é um só que falo. A sério. Sabia. Está onde? Está onde? Eu estou no aeroporto. Estou tratado. Eu estou... Não sei. Porque ainda não parei. Por isso. Não sei onde é que eu vou parar. Por isso. Só que eu sei que eu ouvi uma coisa a explodir. E estou a ver uma pessoa que conduz muito mal aviões. E provavelmente vai-me matar. Quase. De avião. Se me vês numa pessoa quase toda preta, tu já sabes quem é. Quase toda preta. Com frato. Preto. Ainda não. Já dá para apanhar os aviões grandes. Quem quer vir? Ah. Se você ir ao titã. Apanhas o que é grande? Só se tu disseste que o Igor é pequeno. E não sei o que é que tu... Qual é a tua definição do lugar? Ai meu Deus. Olha os titãs. Dos titãs. Bora todos no titã. O outro vai no jato. Está aí à frente. Vai explodir. Quem quer vir? Ah vocês morreram os dois. Quem quer vir no titã? Titã gratuito. 50€ a hora. 50€ por segundo. Quem quer vir? Quem quer vir? Promoção de metal. Está ruim. Pax 5. Vai a nu. Começou de natal. Bom negocio. Quem quer vir? Quem quer? Ninguém? Está quieto. Quem quer veículo de fuga? É o Leonardo. É o titã. Operado para sair. Ei. Deixa eu chamar aqui o Leonardo. aqui ao chat. Deixa eu chamar aqui o Leonardo. aqui ao chat. e ao chat. Eu chamo aqui o Leonardo. A caminho de vermelha. Na-ra-ra-re-ra-ri na-ri na. Le-o-reo-nar-do. Leonardo. Ficando! Acho que é isto. Já há visto? Queres ver outra voz sexy? Queres ver? Olha o Nuno 3xplay! 3xplay! Olha! Queres ver a vozinha dele? Queres ver? Queres ver? Speak! Speak! Bons Leonardo! Tudo bem? Fala! Deixa-me ouvir essa tua voz! Uau! Voz sexy! Vá! Vá! Olha lá! Que bicho feio! Chega para lá pá! Chega para lá! Tu tens piolhos! Sai daqui! Sai daqui! Não me sacudas! Eu vou fugir! É nas minhas cuecas de pijama! Vou saltar por cima deste carro! Olha! Não faço isto em casa! Jackass! Vá! Até um gajo parou! É uma gaja pois! Tinha que ser! Mas é uma puta não preciso! Ai! Não me deixaste de arrebentar a lata! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Tinha que vir no carro descapotável! No meio do inverno! Descapotável! Como? Capota para dentro da bala! Isto agora parecia um videoclipe dos Queen of Stone Age! A atropelar o viado! O que é que aconteceu este? Pum! Vais-me esperar agora cabrão! Anda cá! Vamos fazer uma missãozinha! Vais-me esperar agora! Vais-me esperar agora! Vais-me esperar agora! É uma missão minha! É assim do género! Ok! Bora! Missão! Bora! Eu dou-vos uma missão! Querem a missão? Quero! Cube Strip! É a missão! Quem chegar lá ganha uma dança! Que tu próprio tens de pagar! Melhor aposta de sempre! Peraí! 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 Que esta passou perto! Oi! O que é que o PSOL chegou agora aí à party! Peraí! Recebeu de prenda! Recebeu não! Pediu! Ou de sapatinho! Portanto! A gente sabe que o Tuga! Pediu uns phones! O que é que o resto do PSOL pediu? Peraí! 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 Ninguém pediu nada! Depois foi ignorado! Pois foi! Por acaso não pedi nada! Não pediste nada! É! Pedi! Por acaso pedi uma coisa! Vencer uma guerra contra o meu pai! Em qual moto vamos comprar! Para mim! O meu pai quer uma scooter e eu não quero uma scooter! Uma scooter! Scooter não! Scooter é moto de pai! O meu pai quer saber porque é que o meu pai quer comprar uma scooter! Porque é prático! Porque é automático! A sério! Porque é fácil de entrar! É no GTA Scooters caraças! Eu já disse! Eu arranjo uma moto no GTA! Uma scooter no GTA! E ele compra lá! Ele compra lá! A verdadeira! A verdadeira moto mesmo! Não é? Scooter! E é mais barata! Outra moto! E é nova! É a Club Strip! Que já não me lembro! É a nova casa do Trevor! O Trevor vive! Aonde é o Club Strip! E se quiseres vai lá! Se não! Tem uns outros sítios! Não! Não! Já marquei! Vou ser o primeiro a chegar! Se quisermos! Podemos ir! Hummm! Precisamos ir com o Ester! Para fazer uma invasão! Ório! Acho que é o golpe mesmo! Não! É o início das coisas! Se quiseres fazer isso! Por caso tinha que aumentar a móvel! Só em caso! Alguém quiser fazer! Eu já tenho isso para aí há um ano! Para fazer! Ah um ano! Faz um gajo que... Que... To chegando! To chegando meninas! To tomou hoje um coisinho! To chegando aí! Olha eu! Olha eu a chegar! Com estilo! Por que tá marcado?! Aí o Club Strip T está marcado! Sim. Porque eu estou chegando de helicóptero. Meninas, o pai chegou. Mas tu não és dono delas. Eu sou uma gaja. Eu sou lésbica. O que é que estes gajos querem? Quero-te. Eu posso entrar com armas, senhor. Posso entrar com armas. Chegamos. Eu vou entrar. Espera ai. Se precisas de ajuda, se precisas de que nós façamos alguma coisa, grita, ok? Olha lá a gaja. Grito o que? Ponto cancelado. Ponto cancelado. Houve circunstâncias precipitadas. Vamos lá ver melhor. Vá para aquele cozinho cheio de selito. Vá para aquele. Ai, mete-se dentro do varão. Ai, acrobática. A final... Olha, se fizeres que mata alguém, diz ai. Tu vens a Hitman. Eu gosto mais da menina do bar. É muito mais fixe. A menina do bar é que a sabe toda. Está a curtir-la uma vez. Está a batir-la. Oh Maria Leal, dá-me lá um pinho. Maria Leal. Maria Leal, dá-me um pinho. Eu tenho um olhar belenço por alma de caim. Eu tenho um olhar belenço por alma de caim. Isto agora tenho que lhe rimar bem, caraças. Dás-me outro? Dá-me mais um caraças. Então, quero outro. Isso não se gasta sozinho. É mais provável que você pegue a zoe por isso. Mais provável que você... Ok, pronto. Já estou embriagado. Agora vou começar a matar esta gente toda. Vou ficar aqui. Quer-me sentar aí. Por isso. Então agora a polícia vem aqui atrás deste porquê. O que é isto? Que é isto? O que é isto? O que é isto? Espantaram-a embora a mente. Agora como é que é Baby Mays? O que é isto, caraça? Pessoas de tudo. É sério? Pessoas. O teu caboclo morreu! Quem é que vai buscar a carinha de foderária? Vamos matar uma bitch! Vamos matar uma bitch! A culpa não foi a minha. Este gajo está... Toma. Agora também vou matar o pessoal todo. Eu não gosto de testemunhas. Eu não gosto de testemunhas. Quem é que me matou? Mataram o pai de Natal! Como é que as crianças estão a ver a live? Como é que fazem? Pensa na morte da bezerra. Olha! O assunto resolvido. Está feito. Olha que às vezes este carro vai com uma bazuca. É aquele que parou agora. Sim! Pum! Olha! Vai arder! Sai lá! Vamos buscar! Ai foi atropelado! Ai foi uma velhinha! Tem que ir lá ajudá-la! Velhinha você está bem! Você está bem velhinha! Ai velhinha! Velhinha está tarde! Velhinha está tarde! Uma vez no PS3 estava no modo sério. Estavas a ver? Aconteceu sofrimento velhinha. Vou matar você! Vira um zombie! Vira um zombie! Estão a ver aquela garagem lá que tu tens no Franklin. Lá perto da street dela. Estava assim daí. Estava uma velhinha a passar pela estrada. Não estava nenhum carro a passar pela estrada. Estava lá parado. A velhinha tem um ataque cardíaco. Não estou a gozar. A velhinha tem um ataque cardíaco. Ai que mal disposto! A velhinha tem um ataque cardíaco comendo nada. Luís estamos quando sai vídeo novo no canal. Qual canal? Na Bench? Estamos em live. Eu só faço aqui as lives. Pelo menos até março. Depois começo a fazer também no meu. Vídeo novo no canal. Tens aí um monitor gaming. Da AEC. É um bom monitor. Falta-lhe então a interação. Perdão. E a rotar. Olha o Leonardo. Falta-lhe a cena vertical. Dá bastante jeito. Alguém que vai buscar o carro funerário. Eu morri. Eu já estou pufa a atitude. A gente vai para uma missãozinha. A gente vai para uma missãozinha. O que? Olha... Serviços. O meu tem medo. Oh Natweb, eu meto um serviço, ok? Olha... Serviços morrer, ah? Para ganhar dinheiro. Para jogar. Tem tipo uma missão ou... Ou um roubo. Tem um investido perfeitamente para o inverno. Partilha a live. Tivs. Tuga. Entra. Temos só 6 gostos. É uma miséria. 6? 16? 16! Temos 16! É mais do que tive no vídeo. Já 16 tive mais no vídeo do que na tua live. Deixa eu ver o vídeo mais alto que eu ganho. Não, tive 3 no vídeo mais alto. Tiveste 3? 3 likes. Eu tinha quase 1000 visualizações. Porquê estou levando tiros se ainda fiz mal nenhum? Eu estou a tocar. Bora para o convite do Tuga. Bora morrer. Bora morrer. Eu adoro morrer. Deixa eu ver aqui neste... Ele comentou a sua publicação. Ok, não te desejo. Muito obrigado por não me desejares. Quem está aqui mais? Atenção crianças que o Pai Natal... Isso foi o que eu publiquei à hora de almoço. Epá, deixa eu desligar aqui a música. Atenção crianças que o Pai Natal não só vos vai deixar brinquedos, como também come as bolachas da mãe e bebo leite do pai. Bolachas da mãe. Eu fechava as janelas e metia mais lenha na lareira. O problema é que já não acredito nele. Põe-se. Aí o Leonardo... Quem é o gajo? O FV... O Miracan... É uma pessoa. Não é nada uma pessoa. É um NPC. Isso é tudo gajo de NPCs. Ok, se quiserem dizer isso... Tanto faz. Mas... Tu... Tu GamowKa... De verdade se entras a equipa 2... Equipa 1... Epá... Isto está bué desnível, mano. Está bué desnível. Está bué desnível. Vou postar... Mil na nossa equipa. Só mesmo... É uma bossa. Olha... Estás vendo como estou vestido? Estou vestido para o inverno. Estás a ver? Estou vestido para o inverno. Pris... Afumar... Afumar... Afumar cigares de chocolate. Exatamente. Veis-te para o Pai Natal. Aí está. Estava com o que? Porrada aqui em cima. Sniperes? Oh meu deus. Vocês aí de cima é para nos matarem cá em baixo. Nós vamos estar com o cabo. Oh meu deus. Oh meu deus. É um avião. Eu tenho muita munição. O quê? Você é um avião? Oh oh oh. Estou com o Sniper ou pistola. Sniper. Estava com o Fire no início. Ainda estou com o Fire. Ação do carro. O vosso objetivo é matar-me. Estou a tentar fazer táticas do CSGO. Tipo Quifscope, estás a ver. Estas são as suas Quifscope. Ainda tenho que fazer uma montagem. Ainda ganho um milhão de views com uma montagem de CSGO. Ainda faço uma caminhada de apostas e tenho certeza que ganho um milhão de views. É logo. Primeiro dia. Um milhão. Apostas. Não é que o gajo está. Não é que o gajo está. O gajo vai passar aqui por baixo. O gajo falhou o jump. Eu vim buscar outro carro. O gajo está lá em baixo. Bora matá-lo. Não é que o gajo está. Não é que o gajo está. Não é que o gajo está. Tu vai para os pneus. Para para os pneus. A maneira mais de fode-los mais rapidamente. Ali outro. Ali outro. Por os pneus. Atrás da estoura da X80. Fode os pneus. Fode os pneus. Não sei se fode os pneus de alguém. No aspecto não. Porque eu não quero deixar os pneus grávidos. O que é que é que é? Quem é acertando? Pessoas. Pronto. Obrigado. O que é isso? Não sei nada. Que feio. Um X80. Oh. Foneu um pneu. Foneu um pneu. Aproveita. Aproveita. Ah não. Vai. Está-te com o CSGO. Está-te com o CSGO. Está-te com o CSGO. Qual que você já está a atacar o X80? Ahn. Pessoas. Há muitos... Há muitos X80s. No mundo. Não sei quais. Vou falar a sério. Vou falar a sério. Mas qual? O azul ou rosa? O azul ou rosa. O X80 é um carro. Sou eu pai. Então vou disparar. São os dois. Então é quem? O que furou-te o pneu? Ou o que furou-te o pneu duas vezes? Uma vez só. Ahn. Então foi o... Foi o... Foi o... O System. Foi o Luís. É Luís não és? Não, não. Sou David. É por isso que eras Luís. Eu já pensei. Luís. Eu já pensei. Luís. É por isso que eu disse. Que eras Luís. Ou estava a pensar... Ou estava a lembrar de algum amigo meu que se chama-se Luís. Ou não sei. Eu é Luís. É Maria Leal 2.5. É Maria Leal. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Acabou o jogo. Uma tirada. Se eu fosse eu o que seria? Muito bem. Se eu fosse eu. Oh. Maria. Continuar. Então agora trocamos certo. Sim. Sim. Talvez as mais pessoas ganharam 16 mil. Talvez a sala cheia. Sim. Não. 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 Tudo era como se ganhava dinheiro. Ainda comprei uns em torno. Com esse serviço. Só fiz um serviço e ganhei uns em torno. Quer dizer. Fiz 5. E depois comprimos em torno. Assim é que é correto. Tá voando meu lamborghini. Quer ver aí para ir para onde? Aí para ir para... E para trás, ok. Só que era para... E aí Onde é cá cabrão? Ah! Foi demasiado doente O que era um carrinho diferente pá? E aí partiu o meu vidro Ai me parabrasas A ver é muito bom A ver é o que tu fizeste fazer Ah que... Porquê? O senhor anda patinando no neve. Patinando eu estou. Patinando eu estou. Anda cá. Ah, isto é um tuento. Tenho que mudar de carro. Ainda vou experimentar mais uma vez. E um sinalizador. Será que consigo matar alguém com o sinalizador? Vai que sim. Já vai ter muita gente com o sinalizador. Cá voeu. Cá voeu. A caminho de Viseu. O que foste lá a fazer? A caminho de Viseu. Eu vi a primeira vez. Alguém. Uma das costas das boas. Oh. É do meu mini. Sai, sai. Sai do carro. Eu estou. Perfeito. É uma espécie. Não tenho. A minha vida. Uau. Amorim. Não! Não é uma merda. Hoje contra o meu áudio A8. A áudio A8 v10. V10 não. V8. 2013. Beleza! Nós conseguimos! Bora! Sim, contigo a ajudar! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não te esqueça de olhar para os patos. Ah, estava quase! Oh, estava quase mesmo! Jump! Terra! Isso mesmo! Agora vira! Uh, que sorte! Que sorte! Se prepara que eu agora vou lhe dar! Ela é linda sem a roupa! Toda descascada! Na cama pronta para a nalgada! Ela gosta para trás e pela frente! Vamos lá! Bater-lhe! Dá-lhe umas palmadas! O que é que vais bater nela? Ela, a Helen! Ela, na almofada! Isso é violência doméstica! As almofadas também tem assentimentos! O que é isso? Despenas a almofadas! Como está lá em tag novo? Ray pulou almofadas! Esse tag novo! Bora! Toda a gente é pré pulou almofadas! Eles dão-me todo o nome deles para eu saber quando me ligam! Nova trend! Faz que pude ir o mundo! Não! 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 Oh David, não morres. Ele é Luiz! Sim. Ganhamos. Graças a mim. É porque somos bons! Sim, graças a ti. Não haja duvida. É que sempre é graças a mim, se não fosse a ti, estávamos sempre mortos. Brincar! Não sei o que acontecia, se fosse contigo. Já é meia noite e vinte, puxas. Meio livro? O quê? Tens chome? É nada meia noite e vinte! É uma e meia da manhã! Então sabes que a hora mudou! Pois! Não sabes que estamos na Alemanha! Realmente! Nós somos alemãos! Alemãos! Alemãos que diz! É a mesma coisa! Não é nada! Somos dizem de uma forma, outros dizem de outra! Parece tudo a mesma coisa! Então estou por um ataque. Um amigo... Um amigo um amigo... E pediste ter aproveitado o Rosa! Como é que aproveitaste o Rosa? O Rosa é o nosso alvo! Agora a rosa vai mudar de carro para outro O que é que é isso? A rosa dá sempre sorte Eita o outro O outro sido-me Eu estou-te a ver Não te escondas Eu estou-te a ver Eu estou-te a ver Vamos nos papas comemos porque não me apetece E já captaste Eita acertando Eita acertando Eita acertando É aqui me acertando Ah ok, já sei Olha só um bocadinho que eu vou só que ia apanhar um vaca Ele vai a casa de banho Vaca? Por que é que vais apanhar um vaca? Ela, coitado do animal Coitado do animal Fogo, está bem Um vanta, é a marca do carro meu Não é uma vaca Eu vou apanhar um jato Porquê? Está do animal Oh cara, pois não Não há nenhum Só tu quase morto Oh Oh Codinha, não queres Não queres ficar parado Ficas melhor parado Do que andar Agora É mal que consigo ver Há um cão Novoeiro Isto não é novoeiro Isto é quando o pessoal todo junto às lareiras abre a janela Está pronto É bom despefouro Ah já está Finalmente, estou a ser de ver Vai disparar o Cajas Eu não devia Eu não devia Eu não devia Eu vou dizer a verdade Eu não devia Estou falado Ah, é tipo não derrubar Estou terras Por favor Ele foi fora da pista Aproveita Successful skills Successful power Para que eu não falo das power Para que eu não falo das power É bom, mas as power dá a resultado sempre Estou aqui sem gasolina Estou aqui sem gasolina Que burrado Estou aqui sem gasolina Estás morto? Não Estou aqui ao pé de ti Não estou para ti, estou para o outro O que eu estou a fazer bosta? Estava quase acabando Morri Cai lá de cima Dei-me uma tontura Mata-te Vai Mata-te Vai lá Mata-te lá Por que? Eu tinha Preypon Fathers Power Não preciso me matar Então vou partilhar aqui Alive E essa é ele? Não me dá aqui os filtros? Filtros? É ok É ok Ate Não Não, isso é tido que não Pré-for-a-um-fadas Viu é si doméstica Nova trend Pré-for-a-um-fadas E eu gostei de ganhar se não tivesse matado O teu canal é bom pra caralho O meu canal Mica Qual é esse canal Mica Está aí o Pedro Paiva Pedro Paiva for the winning Estou aqui para apoiar Pedro Paiva muito bem O seu teclado é o Asus Cerberus Sim É o Asus Cerberus Eu tenho o rato e o teclado De Asus de gama Cerberus Estou a pensar a comprar Um Asus da gama Separta E o monitor também são Asus O PC também é Asus É powered por Asus É toda Asus E também há E também há Tem a Playstation que não pode ser Asus Quer dizer também tem algumas pessoas Olha eu tenho que ter uma Asus Eu tenho que ter uma Asus E se conta Não dá para Pokémon Go 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 Não saiu um Pikachu Agora é que eu vou matar o pessoal É agora É agora É agora Isto dá para sair do Kart Não é? Vais ver agora E aí drejei direi 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 tráfio Se prepara campeão Quem está no baio? Quem está no baio? Eu não estou E não! Morrestes! Por que fizeste isso? Porque eu ia-te ficando lá em cima, caraças! Ela já é o pior em vida dela. E agora vou ter que estar a ver 4 minutos, para tu a jogares! Vou-te meter um filtro de diferença! Morrestes também? Claro que não! Este teclado é mesmo gostoso, é mesmo fixe, este teclado aqui é mesmo fixe, olha a parte de trás, vermelhinho, olha o que manda para o chão, olha o que manda para o chão, este teclado é mesmo nice. Mas até quando é verde, não tem nada a ver não, depois tenho o rato, tem o DPI aqui com as diferentes, depois tenho o Kylo Ren, que é muito fixe. Tem o Kylo Ren e tem também a princesa do Frozen, também está ali mais acima. E tenho aqui um acessório wetfish, que me ajuda a apanhar pokémons. É o Apple Watch, é o Plus, é o Plus, é o Plus, é o Apple Watch. É o Apple Watch. Ah e depois tenho aqui uma figura espetacular, portanto quem esteja agora a ver a live, por favor saia porque isto é uma figura para maiores 18. Tem isto hein? Tem este rabinho, tem este rabinho assim, oh, tem este rabinho. Olha lá, oh isso, é isto. E é a gaja do Tekken, portanto é a Christie Monchero. Tem esta, esta carinha. Gostas muito de mostrar a... É, sai aqui isto foca, isto não foca. A câmera não foca. Foca, tem que ver tudo. Não foca. Para todos os pormenores. Para esta perninha. E gostamos aqui das partes das costas. Olha isto. Olha aí. A paída. Olha aqui a paída. Quase. Se tivesse um bocado mais de velocidade. Tu agora vamos para onde? Meu, tu saíste. Eu saí. Como assim eu saí? Bora lá, arranjo 20 likes. Entra. É pa, é muito fraquinho. 20 likes. Vai ao grupo. Vai ao grupo. Estou quase. Tem calma. Tem calma. Estou a caminho, está bem? Ah, instalei umas leds. Também tenho aqui umas leds. Mas o grupimento entra na noção. Também tenho aqui umas leds. Os vídeos do setup. Vão aparecer brevemente. Assim como os vídeos do Pokémon Go. E os vídeos. Epá, aí tenho uns 40 vídeos para meter no meu canal. Foz. É muito vídeo. Vai ser novo Sarcásio do Pokéball. É isso? Sarcásio? Não. Eu por acaso não sigo o Sarcásio. Só que pertence à comunidade portuguesa. E o Sarcásio não. A única diferença. Ai caralho. Posso ir assim? Sim. Acho que o meu jogo bloqueou. Acho que o meu jogo bloqueou. O que eu faço? Está ali a árvore de Natal que montei sozinho. Você é bom ser de idosa. Montei sozinho mas... Mas a minha patroa estava a cozinhar. Que é muito fixe. Minha patroa cozinha muito bem. É que não é daqui. Não é daqui. Diz a verdade então. Então. O que é que diz a verdade? Dão um nomeita. Dois. 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 É que o jogo está sozinho. Ganhei. Então como é que a gente faz? Como é que a gente faz um assalto? É com o Leicester, não é? Temos trofeno ao Leicester. Eu tenho. Eu tenho o meu. Faz o que? Tenho um golpe para fazer. Então vá, fazemos. Vá, bora lá fazer. Já estou saindo. A minha 23 mila. Vamos por aqui no meio da estrada. Olhar para um lado. Olhar para o outro. Vamos atravessar. Nunca se atravessa a estrada a correr. Às vezes corre bem. Como agora. Vamos atravessar a estrada. Meninos. É assim que se deve atravessar a estrada. Pronto. Param. Olham para a esquerda. Olham para a direita. E atravessam a correr. Pronto. Também correu bem. Corre e estão correndo. Olha passou aqui um gajo. Vou-lhe arrebentar os beiços. Há um jogo que o amigo e eu. E há uns que é. E nós estamos na primeira sorte. Só temos que olhar. Estretamente para a frente. Não temos que olhar para os lados. E corremos para quem é que é atropado. A quem é que é atropado. Para os eliminatórios. Se for só dois. É quem tem menos caídas. Ou tipo aumentos. Ou matanças. É quem ganha. O Undo metá-lo. Corre em nosso cheiro. Não vai sair de casa. Você pode matar a polícia. Aumenta. Não não. Comece lá a missão. Estou séria. Tem uma hora que vai dar saída. Chegou. Estou meio terminado. Se tiver ajudou a vocá-la. Eu estava a andar ao lado. Apoca-do não. Amanhã. Acho que eu estava a ver no Facebook, vamos dizer sobre isso. Oh, Master, fóra no mapa me dar as a missão. Bera, 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 bera. Não me queres vir buscar. Isto é assim que passa por baixo do nosso truque. Caraca. Não me queres vir buscar. Onde é que tu estás? Estou na base, muito cara. Quem quer dinheiro? Eu tenho dinheiro. Quem quer, quem quer. Mil euros, quem quer? Mil euros. Estou em casa mil dólares. Já, ganhei no mês que matei. Basicamente é as balas. Que eu acabei de gastar. Eu me saí daqui rapidamente. Para morrer. Bora, 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 bora. Vai, Leonardo. Agora tem para sair. Oonde é que tu estás? Ahm... Oh, wow. Já entrei. Ei, quero um carro maior. Entra. 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 Onde tu queres ir? Onde tu queres ir? Onde tu queres me matar? Rápido. Rápido. Entra. 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 Estou uma morreira. Onde tu queres ir? Onde tu queres ir? Onde tu queres ir? Onde tu queres ir? Ai, ai, estou mal disposto. Espera ai, vou só dormir um bocadinho. É, a gente não morre. A gente não morre. É. Ora bem, tenho aqui alguns comentários. Conhece o Death Chrome a certo? Eu tenho. É um... Eu não sei se estás a falar se do rato ou se do teclado, mas Gui é espetacular. É uma gama que eu gosto muito da Rasa, mas a Rasa é cara. É um gato. É um gato. Olha ali o gajo. Olha ali o gajo. Vou fazer um headshot. Olha aqui. Olha aqui. Um headshot. Eu tenho. Sou o gajo que me dá mil heróis. Que é um cara de dinossauro! Pumba! Está extinto! Está extinto! Ah, meu Deus. Eu vou lá chamar porcaria. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas além da coisa correta mais. Para fazer tantos e esplanamentos. Falta. Estou estando aqui antes. Falta. Falta. Oh, não, 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 não. O que é que está a mostrar o teu tutorial? What the fuck? O que está a mostrar o teu tutorial? O que está a mostrar o teu tutorial? Ah, meu Deus. É todo individual. Operatórios. Esta porra está a mostrar o teu tutorial. Este é o catita. Ai, eu não fiz mal. Eu não fiz mal. Ela que está mais burro. Eu não fiz mal, eu não fiz mal. Eu não fiz mal. Eu não fiz mal. Porquê que eles torcem em mim? Eu não fiz mal. Dá-me um cago. Eu vou a casa bem, já volto. Eipa. Demora um segundo. Mentiroso. Vamos ver por onde é que a gente vai. Vamos ver por aqui. Ups. 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 Tantos gachos atrás de mim, meu. Venha, 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 venha. Eu já tenho um pneu lixado. O meu quadro... O meu quadro está bugado. A minha mãe parece-me uma missão. Parece-me um quadro todo branco. Não saia da área. Isto agora tem legendas? LOL. Eu nunca fui para casa. Este casa é para também. Ah, não é casa. Ah, não é casa. Eu não sei qual casa que eu estou. Mas acho que não é a minha. Direto para a minha casa. Onde eu estou. Eu deviai que não era a minha casa. E não é a minha casa. É a casa dos meus carros. É aí. É que eu estou aqui numa missão complicada. Eipa, foi o que é sério. Não sei. Este quadro... Por que é que não faz? Por que é que não mostras nada, quadro? Ok. Deve a subir. Sobe, 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 sobe. Sobe. Vá lá. Por que não sobes, carrinho? Estás cansado? Só não quero. Sim. Só que não. Livrei-me da policia. Agora falta que o carro suba esta porcaria. Un Dead Liar? A sério? Vou cuidar de um Un Dead Liar? Un Dead Liar, eu estou aqui. Só para ti. Wow, wow. Vou lá, quadro. Vou procurar um serviço. Para ver se dá... Ou não. Ok. Esta porcaria. Aqui por aqui. Estão mesmo a ver. Oi bitches. Cá fora. Ó o frio. Estão mesmo aqui por aqui. Não sei porquê. Não me perguntei porquê. Acho que é uma valente bosta. Faz uma coisa. Um headshot. As pulsas. O que é que eu te disse? O que é que eu te disse? O que aconteceu? Ah, eu não posso entrar aqui. Quero sair? Daquilo é para aqui. Está tão cheia. Parapaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapaparapaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapara. Estão cheia! É mais que estou preso! Olha lá... Olha lá, oh... oh Luís... Tu já fez algum golpe? Algum golpe? Algum golpe? Não... Oh, espera! O esta já apareceu? Será que já apareceu? Já o quadro já não está em branco? Será que o quadro já não está em branco? Este é... O quadro não está em branco. Bora, peraí, peraí. É para aqui que eu quero ir. Oh, foda-se. Eu não consigo fazer. O meu quadro está bugado. Eu não consigo, pá. A neve não me deixa subir lá para cima. Olha, tinha um bom piso para tu fazer com a neve. Deixa-me ver o quê? Boneco de neve. Desisto. Ok, bora pararmos de matar, ok? Só porque sim. Ih, já está outro a convidar-me uma vez. Qual carro é que vocês querem andar? Num carro de meio milhão. Num carro de duzentos de botanilas. Por mim é igual a chapa da chapa. A única coisa que difere é a chapa. Em ouro. Com jantes cromadas. E outro, tem que ter jantes cromadas. Vou devolver um meio peck. Um meio peck. Mesmo perfeito. Um meio milhão. Só para vocês andarem este tiro. Ah, que tal? Não andamos de nada. Estou aqui para trás. Estou chegando este tiro. Dá-me o quê? Ora, o que é que temos aí na live? Temos aí o Rafael Alves. Feliz Natal aí para o Rafael. Mas Luís, depois vais deixar a bench? Não. Temos aí o Catita Games. Só consegui passar aqui agora. Ok. Obrigado por vides. E temos o Zezito Guimarães. Vamos falar com o Wester. Queres boia? Vamos falar com o Wester. Vamos falar com o Wester. Queres boia? Ei lá. O que posso te ajudar? Há uma coisa que eu quero testo. É mesmo a minha conta principal. Porque eu estou sempre a receber convites. E agora já estou a receber três convites. Do FF Boss. Como eu posso ser de serviço? Ok. Vamos lá buscar aqui. Pode fazer uma matemata parkour. Não não. O que eu quero fazer mesmo é... É o coiso. A missão. O que eu quero terminar? O que eu quero terminar? O que eu quero fazer para você? O que eu quero fazer? E você vai ter as missões? Os veículos especiais? Olha lá. Não tem aquelas missões. Ah não. Era o outro. Era o outro. Será que era o Leonardo? Ok. Podemos estar prontos a ir para esta coisa. Se você quiser trabalhar. Você vai ter uma porta em qualquer momento. Ok. Vá até a sala do seu apartamento. Para ativar o golpe. A um custo inicial. Está bem. Vamos buscar. Ok? Ah estamos de ir buscar. Para quê? Tem um helicóptero. É para vir em estilo. É um luxo. Estás a ver. Uma mesa. Um carro a um milhão. Por esta altura. Por isto está altura. Um carro De ouro. Um carro com umas batidas mas... Isto não te voa a prestar isso. Até ao meio. Pris. Não tem desconto, com batidas tem desconto, sem batidas, com batidas não tem desconto, e sem batidas tem desconto, é isso. Estamos a chegar, estamos mesmo perto de ti, vamos chegar perto de ti. Já, exatamente, até o Luis tem filhos, quando o Luis tiver filhos, aí, já o vamos chegar, se não, já estamos ao pé deles. Oh Luis, eu nem estou a poste inteira, estou a perder-te mesmo, estou a perder-te mesmo, estou a perder-te mesmo. Estou a chegar à cidade agora. Nós estamos a ir para a cidade agora. Como é que tens de conduzir na neve? É bom para os drifts, mas é bom para o conduzir. Especialmente um que pesa um tanque, literalmente. Mas é de um motor, é tipo, de outro, é de um tanque basicamente. Estás a ver? Este do traseiro, para a frente, é do tamanho de um tanque. O que é o helicóptero? Cabo 1, queres ver? Tem 1 no carro. Onde é que tu foste? Estamos aqui perto da bomba de gasolina. Já passamos a bomba de gasolina. Agora temos a bomba de gasolina. É para ir para o prédio. É para ir para o meu prédio. É para o meu. Que é o grande. É dos ganos. Então isso não vou ir. Ainda me arriscou o carro. Isto é tudo de ouro. Pode ser, mas eu nunca quero saber. Não quero saber. Posso comentar, mas eu nunca quero saber. Cada aterragem, caraças. Eu não sei como é que temos polícia. Por que é que nos deste polícia? É obrigado por nos tirar da polícia. Mas aqui ficámos com polícia, mas ok. E foi a culpa do Fufu. E aí está. Estamos aqui a chegar. Não, é impressão toda. Ok. Quando o Luís tiver filhos, nós chegamos na exadeira. Estás à tua espera, Luís. Agora estamos aqui perto da tua casa. Agora te perdas 50 filhos. Vá, venham lá, pá. Já tens. Ok. Então, quem é o pai? Ok. Ah, está aqui. Porta. Deste muito habitual deste tratamento. Já o tive. Estou molhão. Muito caro. Alguém está tocando a campainha. É impressão toda. Estou. Ela, tu tens de visitar a minha casa. Eu tinha uma surpresa na minha casa. Se fores lá a visitar a minha casa, eu tenho uma surpresa para ti. Você quer outra? Bora chegar, mas... Chega lá. Estou. Estou... 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 Estou bem? Estás muito bem? Estou bem? Espera aí, eu tenho que ir aqui, o outro aqui à porta. Meta abrir a porta a todos... Ovidas e os meus teus qualquers. Quem está à porta? Estou... Ah, já tirou a carinha fofa que ele tinha. E aí, depois alguém pode ir buscar um hospital. Depois alguém pode ir buscar um hospital, por favor. Eu acho que vou para o hospital. Olá. Ah, eu tenho aqui uma amiga. Ah, eu até não vou parar o hospital. Deixa, ela ajuda-me. Vamos fazer as coisas. Anda cá, querida. Vamos para o quarto. Não, o negócio já acabou. É que faz as leções de palavra. Anda. Vamos aqui para o golpe. Vá, vá. Vá comigo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, já te reconheço. Já sei quem és tu. Tive contigo antes. Tive contigo antes. Já preciso te ver mais. Vá, pode ser mais um. Vá. 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 Portão. Anda cá, anda cá. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais para baixo. Anda, anda. Vá. Vou dar a oportunidade ao outro. O outro quer-te-se. Vá. 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 Vai. Vá. 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 Vamos jogar com o Fufu. Ela quer-nos. Bora jogar com o Fufu, bora. Vá, Leonardo, toque a pegar nela. É se tu queres ela. Eu fumo aqui uma ganda. Ok, né? Você pode ir para a escola, hospital. É que acho que fiquei inconsciente. Não podes ficar a ver-me a ir-me-a aí? Eu fico inconsciente, garoto. Eu vou ficar inconsciente agora. Fim de beber a comida. Jato morcado como estou. A gente pôs 4 bebidas. Estás bom a gastar a minha garrafeira porquê? Ainda tens a tua? Não. A minha bela. É por isso que ando com 100 mil heróis na minha traje. Ou agir e o quadro para quem não sabe. Eu só irei a pegar a minha máscara. Aí vamos. A gente pode ir para o hospital. Por favor. Ok? 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 Pior dito. Oi veiga, como é que tu vais? Já há quanto tempo? Há quantos quadrilhões de anos. Ai veiga, meu. Ai veiga, meu. Como é o teu canal? Quem é o veiga? Quem é o veiga? Amigo meu. Há bem quantos inscritos já vais com ele? Já vais com quantos inscritos? Vocês estão em live, não é? É. É. Oi. Só estão as pessoas a ver. Estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Ela estájudando. É. Si não tens. A tua conta está cheia de gita, não é? Dito. Não. Estou um pouco de rugby. Como? Como não eu? Não tens mais de menino já. Eu não fiz conta é que para mim. Lolo. Queres que eu te mostre as novos carros? Os voladores e essas meras? Eu tenho sim milhões nas duas contas. Tens os novos carros? O que é que há de Natal, assim de coisa, que só se pode ter agora? Acho que há dois novos carros em vestidura. Ok. Alguém pode ir buscar o hospital. Eu já estou no hospital. Eu comprei o Prof. Tutti, Infinite Warfare. E o Legacy Edition, estás a ver. Por 58€. Em disco. Olha lá o Deep. Não tens volta a ver. Tenho. Tens bons itens. Ou uma merda. Tens bons itens. Mas eu não jogo. Eu não jogo o jogo. Eu já não jogo desde que o jogo saiu. Vais-me os teus itens. Eu só joguei uma semana. Não. Claro que não. Não dás. Porque eu não tenho nada. Eu tenho de dar uma foto. Mas eu não gostei do jogo. Não fizeste o jogo. É uma era fixe. É a mesma. É o mesmo tipo de jogo. É o mesmo tipo de jogo. Esse que deste aí. É o mesmo tipo de jogo. É o mesmo tipo de jogo. Na parte que ele fugiu no seu nome. É o que está a fazer a live. É o que está a fazer a live. Após a frente ao outro. É Maria. Ele chama-se Maria. É um nome estranho. Muito leal a Maria. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha. Confio perfeitamente. É um bocado estranha. É a primeira pessoa que vejo. Ele chama-se Maria. Vai exatamente a pessoa. Ele chama-se. Ele chama-se. Ele chama-se. Dóvidor. Ele chama-se. Ele chama-se. Ele chama-se. Ele chama-se. Eu acho que eu não sei. O David 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 Não, na sério É Mario Super O Mario O Mario Ok, vou te buscar O meu Porsche Vou te buscar o meu Porsche Ok? Quase que ia bater Quase que ia ter um cinema com o Porsche Mas já está à frente Toda a partida, mas quer saber Meu Eu 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 Olha 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 A outra foi A outra foi Não, não foi É uma É uma Não eras tu que tinha sido criado Não Não Isso foi o cão Isso foi o cão Quando a alterar a palavra a passo para vocês ser um cão Se não desse O cão É um gay de caráter Não foi Não foi Vocês disseram que esse gás não desse 20 ao galáctico e tiravam a conta Não 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 Eles him案 é Vocês vão dizer Orião só tá fazendo merda Eu fico Iban com o cão doido Meio tinha aଊ� Meio tinha a asi dela Ou simplemente Ou saudil a ti de conta E o cão doido também Nano com o cara Nós também Iban com a tua a conta Como Ils Quais fogo Multiparam a nossa Se o algo do grupo for me dar passo e ir lá lá Ai tipo Não sei qual é a palavra a passo Isso foi 5 minutos Isso foi tipo Dele Eu vou mudar a passo Esperar 100 minutos Ir para o grupo E dizer olá Ai vou para a minha conta mod Depois tipo Não sei qual é a minha palavra a passo Faz o que eu estou a fazer Se consegue meter a passo Gosto muito de uma moda Que otário Gosto burro Gosto muito de uma palpa Eu agora estou a sentir isso Imagina Tu estávamos a falar com um gajo Antes da coisa acontecer Por que tu me matara Gosto assim Tipo Eu não sei a passo Eu não sei o que eu faço Faz uma conta nova É que eu só fiz a conta dele É que eu só fiz a conta dele porque tu me irritaste Para caralho Só não se a fazia Oh esperam por mim Eu sou sim Quando tivesse mudada para a passe E Bell Kill E Bell Kill E a mim no minimapa Bell Fail Oh esperam por mim ou não Bell Fail Yeah esperamos Nós estamos aqui só a fazer merda Por isso Não vamos fazer muitas coisas Fiquem a matar-se então Bora para nos matar Nós começamos a matar-nos Mas ok Querem que eu vá buscar o carro-turbo É que eu vá buscar o carro-turbo Ainda não testei o carro-turbo Tens quanto dinheiro Tem 160 mil Tu apanhaste qual Tu apanhaste qual a versão da minha conta Tu apanhaste a versão De 10 milhão A a versão grátis Fiz quantos? Quais as primeiras contas que tu fizeste? Ah é as contas bostas E antes tem 500 milhões Estava encurtida, tu entrasas e isso tudo E insisti vai contigo Eu expectei que tinha 60 e tal milhões Eu já gastei quase tudo Eu lembro-me, olha Eu lembro-me, tu já estavas a passar Não querias fazer mais nada E Ian disse, vá lá Só mais um traje, não sei o que Ah é Fogo, o Ian Olha, o Ian O Ian é assim, fiz a conta para ele Ah, não tens o Hydra O que é isso? Isso é uma conta gratuita Estás perto do que... Mas eu não tenho aqui o Hydra Pós mete a invasão do... Invasão do... Invasão do... Do... Do laboratório E desde há um ano... E desde há um ano que tenho a invasão do laboratório A fazer Ai o que? A sério? Ya... Garante Isso é uma corrida de lupinho Tu ainda... acho que tu ainda estavas cá Estavas no grupo quando o gajo estava a dizer isso Se te leva E traga Eu tenho Olha, eu fui buscar o meu carro a turco Vou mostrar como é que funciona Bora, bora, bora Olha, só para tu veres Só para tu veres o Deep Já subiu um monte de salido com essa merda Ya... Olha, vocês querem trolar Vocês querem trolar ou... Ou tipo... voar Trolar ou voar? Missão! Não! E agora vocês é tipo Estou lá a voar Ok, bora fazer prostituição Missão! Não é prostituição A voar é um carro De policia Oh, Deep, Deep Deep diz-me carro de mísseis E paraqueras ou carro de micro? O que é que te oferece, Luiz? Quem é o Luiz? O que te oferece, Maria? Maria Oh, Maria Oh Maria, eu quero estar com o Paraquedas Eu quero estar com o Paraquedas Mas agora é sério, digam lá Tô aqui na garagem Maria Maria faz um verso Do carro que tu queres que o Veiga traga Ok? Quero X80 clássico clássico até foi disse que não te desiste olha lá mas agora sério é o paraquedas ao do nitro digam lá a polícia matou depois de tudo foi a polícia se foi tu quiseres vou fazer o do nitro vamos para terminar fazer ai um jogo qualquer competitivo os carros são teus acabei de matar um gangster acabei de matar um gangster eu não sei como eu ainda tenho dinheiro eu eu não sei como eu tenho 5 milhões 5 não sei como eu tenho 5 milhões a rockstar sabes o que é isso a rockstar mete coisas muito caras e faz as pessoas compra-las boa mas eu sempre comprei tudo e tenho ainda 165 milhões mas a outra comprei tudo 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 e tu consigo milhões também acho que estou com 10 milhões se tu pudeste um 550 milhões chamo-me para fazer invasão olha olha isso é porque tu é me tito por causa que feis por causa do modo menu não foi por causa que foi mesmo da inveja de ea ou ea por causa do modo menu o modo menu é demasiado e aí não 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 é não Não faz nada senão sou eu. Cuidado. Ah pois não era o outro. Oi e ai. Foda-se tudo por aqui. Entrei, entrei. Nunca vi este carro. Estou tornando-se. Bora ver o carro. Já gosto com isto. Também quero. Já gosto com isto. E é a primeira ir para isto. Isto sempre como rampa. É ideal rampa. Relaxa e acerto. Lampa. Não, não, não. Olha acho que entrevei o carro. Au. E a puta da negra. Calma estamos a utilizar a força. Eu preciso de uma rampa agora. Já sei a minha ideia de rampa. Já sei a minha ideia de rampa. Autostrada. Ok, pode ser isto. WTF. Não, mas isto é muito mais fixe. Calma, calma. Vou começar a minha cena. Olha, vamos para o curso de trip. Há uma rampa. Estás a ver aquela rampa perto da polícia, sabes? Oi. Estás a ver aquela rampa perto da polícia? Ah, isto. Estás a esconda da polícia e há. Ah, não sei. Vou para a esconda da polícia? Olha, vamos lá, vocês vão para a esconda da polícia. É que estou a minha esposa perto da polícia. É perto de ti. Eu não perco de ti. Não, filho da puta! Não, sai diabo! Fica assim, fica assim, fica assim se o gajo não explode! Se o gajo não faz nada! Fora para eu então, ô marmão! Sai! 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 É que eu desculpe! É que eu morri. 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 Ah, não te percebeste! Não! Ok, eu vou para o... Ok. Ih, dá! Ai! É que eu ando para uma lorota atrás de mim! Este é o Maria! É Maria, sim! É Maria, sim! Ah, ok. Entra aí, então! Caraca, sério? É que eu cheguei aqui! É que eu cheguei aqui! Ação! Não! Não! Não me mate! Estou a pegar a pecado! Ah, o que? Eu estava aqui! O que é isso? Eu morri! É Maria... Ah, eu dei boleia! 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 Ok! Estão a pegar a poesia da boia! Estão a matar-te ganho! Mas que merda! Au! Não! Não! Vamos sair daqui! Ai, cheguei! Ok, nice! Temos uma rampa! Eu vi a rampa no grau! Onde é que há uma rampa? É, não há saltos únicos pela cidade! What is that bro? Estão jogando agora? Não reconheço o mapa! Ok, vir à esquerda! A próxima saída! Vira à esquerda! Vai em frente! Vai em frente! Vai em frente! Vai em frente! Vai em direção para o clubes de tipo só que vem em frente! Au! Percebeu? Deixei-me passar! Vai em frente! Vai em frente! Vai em frente! Vai em frente! Vira à direita! Na seguinte direita! Não era nesta mas pode botar! Pode ser nesta! Está aí a rampa! Nesta direita! Está aí! Agora olhas para a direita! E vês uma rampa! Já a viste? Já a vi! Já a vi! Bora a voar! Au! Maria! Anda para o teto! Ah, espera lá! Estamos com muita polícia! Não está! Está ali a rampa! Maria! Adeus Maria! Agora é que tu vês! Eu tenho um salto inteiro! Eu tenho um salto inteiro! Eu tenho um salto inteiro! Ok! Maria! Tem que ter um salto único! Eu tenho um salto único! Ah! Onde é que ele fala? Ah! Da cena é que tu vês! Várias as montanhas! Oh! Maria, tu vais ter o melhor salto único da tua vida e vais fazer um novo álbum chamado a marea e os de tormentos de ternura. É assim que a música é de tormentos de ternura. E depois de isso eu ouço as pessoas da palmas ou da SIC. É de SIC, não é? O programa. Eu já vi. Eu já vi. Eu penso sempre que a SIC tem de estar com alguma coisa grande. Eu acho que a SIC já foi à Folência. Encontrei as montanhas negrao. É as montanhas da Maria Leal. Ei, amor! É as montanhas da Maria Leal. É agora. Maria, separa-te! Não, fiz merda! Ok, aterramos bem. Recebi uma decisão assim, meu. Juro-te? Ok, então é para trás. 25 likes? 26! 26! 26 likes! Como é que a gente tem que estar a tempo a atrapar isto? O que é o diabo? Não consigo subir. Não! Eu vou fazer uma corinha e vou terminar o live. Maria, não queres cimentar o carro jato? O carro jato? O carro jato? Sim, o carro jato. Tem um motor no jato aqui. Junto de um Hydra. É de um Hydra. É de um motor. Não queres cimentar? É ali a rampa. É ali a rampa. Estás a ver lá? Não estás? Estou. Estás a ver muitas rampas. Não queres? Vamos. Melhor não é nada de demonstrar os teus viewers. E ganhares alguns viewers. E vais dizer quick bait. O carro jato. Quick bait. Estás a ver muitas rampas. Estás a ver muitas rampas. Mas essa merda não ganha a velocidade nenhuma. Acho que isso é pior que o modelo. É ali. Olha a rampa. Olha a rampa no grau. Olha. Olha. Vamos voar. Estás a ver. Tô a entrar. Estás a ver müddas. Mas é num jogo e era uma corrida premium. Olha. Esta é a rampa. Esta é a rampa que eu sempre esperei. Fogo. Fogo. Calma. Onde está o Leonardo? O Leonardo foi embora. Onde está Maria? Onde está Maria? Mario Stile. Mario. Mario Stile. Eu vou entrar numa corrida. Podem entrar numa corrida. Ah já começou a corrida. Não Maria não vais. Eu vou. Estou indo. Não Maria. Que carro mais bosta tu escolheste? Então vamos outra. Escolhi o... não vi qual foi. Turismo R. Eu escolhi o Turismo R para uma corrida. Ai não caias ai filha de manta. Ai uma vez mandei esta merda com o Turismo Contra o Convoi. Isto te explodiu. Sério? Bora. Eu só quero ir buscar outro carro. Porquê que isto não anda? Trouxe um dos matas. É para aqui. E acho que tu fizeste uma corrida. Esse contra o carro normal. Acho que o carro normal ganhava na boa. Claro. E sem usar o Jato Quaro. E sem usar o Jato Quaro. Não vai cair na fruta da água. Não a água está gelada. Água está congelada. Está cangelada talvez. Talvez só a outra. Outra aí para cá. Não. Estás com o Turismo R. Não. Ao. Estás à espera daqui. Está tudo bugado. E vais cair da sessão. Vais cair da sessão mais óbvio. Então já iniciou? Tomas. Olha olha. Olha ali. Nós estamos mesmo debaixo do camião meu. Não arranca. Não arranca. É que não viste. Calma calma. Quer dizer parte da frentão Jato. Abaixo do caminhão. É. Terminamos então aqui a live. Portanto temos aí ainda dois gajos a ir a jogar. Feitos de molucos. A testar aí o Power. O Powerful. Tu também podes vir cá. Como é que tu não queres vir? Não tenho que me deitar. Meu. O foguíris já demorou mais tempo que o que eu queria. Tens que ir trabalhar. Tens que fazer os teus trabalhos para Natal. Para ver as novidades disto. Entretendo que comprei uma roupinha nova e tal. Aqui tem um carrito. Não é nada mau. Temos aí as novidades de Natal. Aí para o GTA. Que tem recebido bastantes conteúdos. Vai se tornar basicamente uma versão do GrandTurismo. Do GrandTurismo. Do GrandTefalto. Em versão independente. Portanto conteúdos próprios. E pronto. Tu uses Jato? L3. L3. E continua a não arrancar e tal. E continuamos iguais. Portanto este foi mais uma live stream de Bench X. O site de modding, overclocking, reviews e de gaming. Eu estou a fazer a parte de gaming. Eu sou o NetWeb. Também tenho canal próprio. Portanto não deixem de partilhar para ajudar na divulgação. Na divulgação. Estas a fazer a publicidade. Estas a fazer a publicidade. Estas a não pertenço. Estas a não pertenço. 2€. Voluntários. Portanto. Temos aí algumas pessoas a ver. Temos algumas pessoas a participar. 3 pessoas. E agradeço aí... 27 bikers. Muitos bikers. E agradeço aí ao pessoal que teve aí comigo este bocado. Portanto. Opa. Um bom Natal. E que tenha muitas prendinhas e assim. Eu sou NetWeb. NetWeb is off.